Hoje a gente está aqui comemorando o nosso 13º desfile e vamos fazer uma pequena homenagem aos filhos gigantes da Bahia que fez 70 anos agora em fevereiro um bloco que representa a resistência de negros, de estivadores de Salvador e que tem tudo a ver com o carnaval é gente do povo fazendo carnaval lindíssimo em Salvador e por isso eles merecem essa homenagem E a festa vai começar agora e o término é 10h da noite mais ou menos? 10h da noite em ponto Quantas pessoas esperadas para essa festa? De 25 mil a 30 mil pessoas mais ou menos Todo ano essa alegria continua cada vez aumentando mais Sim, com certeza Ok, obrigado A gente começar o nosso carnaval de 2019 com muita alegria, com muita paz Lembrando sempre pessoal, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes Vamos sair em paz, daqui a pouco o caminhão já vai sair para o nosso desfile Nós vamos fazer um pequeno percurso e vamos voltar para cá Agradecer a todos vocês que têm comparecido ao Cordão Valor Que estão aqui todos os anos com a gente, aos que estão chegando agora Sejam todos muito bem-vindos Fundadores, obrigada! Obrigada pelo 13º ano juntos! Muito obrigada, Cordão Valor Vamos abrir, está tudo certo Hoje o bombeiro veio, está tudo liberado E eu quero dizer o seguinte Lembrando aqui todos os outros blocos Que esse ano não puderam sair no carnaval oficialmente Porque não conseguiram alvará da prefeitura Gente, carnaval não é alvará não Por favor, vamos desportar isso aí Fica aqui o meu manifesto E outra coisa Tudo bem que o Cordão Valor é grande A gente mexe com a cidade Nós realmente precisamos cumprir uma série de obrigações Mas as pequenas manifestações carnavalestas Não merecem repressão da autoridade No Carnaval ele é assegurado pela Constituição Federal Existe lei municipal e lei estadual A gente pode sim sair fantasiado e ocupar os espaços públicos Porque no carnaval é permitido pela lei Então gente, fica aqui o meu manifesto Mas o Cordão Valor cumpriu todas as regras Temos todos os alvarás Cumprimos tudo porque a gente tem trabalhado E a gente sabe que a gente é grande mesmo Que a gente mexe com a cidade Mas fica aqui o meu manifesto para os blocos que não conseguiram autorização esse ano É triste isso Mas agora eu vou falar de alegria Eu agora oficialmente estou abrindo o Carnaval do Cordão Valor Um ótimo Carnaval para vocês, gente Obrigada E aí 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 Só se vão tirar o valor E se você gostar Boca geral! Bota a camisinha, bota meu amor Hoje está chovendo, não vai fazer ninguém sem camisinha Mas não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje está chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje está chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no que estou Boca geral! Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Não posso me esquecer A vida negra vai sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Cuidado com a bruxa, minha gente! Ai, a bruxa vem aí E não vem sozinha, vem na barrigo, saci Porra, 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 porra Numa franja só E mandando pra dançar A minha vida foi sempre assim Qual a unidade vai você Eu vou gostar de querer Qual a unidade vai você Eu vou gostar de querer A preguiça me chama, me parece A minha coromina, que é você Só que eu sou o ar, o iê, iê A minha coromina, que é você 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 A minha coromina